Essa farofa de cebola fica tão saborosa que ela vai deixar de ser acompanhamento e vai virar seu prato principal, duvida? Então bora pra receita! Primeiro eu vou cortar o alho em rodelinhas, tá vendo? E a cebola em anéis, daquele jeito que você tira na própria mão. Em uma fritideira eu vou colocar um fio de azeite, fritar meu alho deixando douradinho, soltando aquele perfume maravilhoso, e jogar a cebola. Pra dar aquela fritada gostosa, faltou a manteiga, o tomilho que eu tô colocando direto do pé, mas você pode usar aqueles hidratados sem problema nenhum. Ah, então eu vou colocar a farinha de mandioca, mexer em fogo baixo durante uns 5 a 10 minutos pra ficar queimadinho no fundo, ok? Enquanto a nossa receita tá ficando pronta, eu queria aproveitar pra pedir pra você se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito. E se é inscrito, dá um like aí pra gente saber que você gostou. Youtube leva a gente lá pra cima. E compartilha com seus amigos, né? Afinal, todo mundo tem que saber todas essas dicas maravilhosas pra nossa casa e pra nossa vida. Agora que você já deu um like, já se inscreveu no nosso canal, joga sal, pimenta do reino, tá aquela acertadinha no gosto, e ele tem que ficar assim, ó, soltinho, não pode estar muito oleoso, e tá todo fritinho. Agora é arrumar a mesa e se preparar pro melhor, a hora de experimentar, porque não adianta tá bonito, né? Tem que tá uma delícia, vamos ver? Hum, isso aqui serve como prato principal, mas eu vou levar é pro meu churrasco, viu? Porque tá muito bom. Sério, gostou dessa dica? Então continua seguindo a gente que tem muito mais vindo por aí. Hum, tá uma delícia isso aqui, viu? Ah, meu Deus do céu.